O vereador Abatênio Marquês, líder do prefeito na Câmara, foi o responsável pela proposição do projeto. Aquilo que foi possível atender com a lei municipal, e foi autorizado pelo executivo, eu fiz o projeto de lei, o projeto de lei é de minha autoria, com a autoria de todos os colegas da Câmara, é um projeto da Câmara Municipal, vamos dizer assim, e modificaram várias questões, atendemos todos os pontos que eles colocaram e que era possível. As mudanças foram feitas após reivindicações de mototaxistas e motofretistas no mês de novembro. Profissionais das duas categorias protestaram pedindo a revisão das regras para os serviços. Dezenas deles fizeram uma motossiata até a Câmara Municipal. De acordo com os prestadores de serviço, há mais de 3 mil pessoas, trabalhando com entregas e encomendas ou transporte de pessoas sob duas rodas em Uberlândia. Os líderes do movimento pediram apoio dos vereadores. Tivemos a receptividade do executivo que fizesse essas mudanças e atendesse todos os pedidos que fossem possíveis dele, então voltamos para a Câmara, eu fiz o projeto de lei, fui autor com a coautoria desses colegas da comissão e de toda a Câmara, então foi votada a lei e aprovada em dezembro de 2023. Entre as mudanças na nova legislação está a ampliação da potência das motocicletas, motonetas e também dos triciclos. A partir de agora, eles poderão ter até 50 cilindradas, no mínimo, de potência e no máximo até 500 cilindradas de potência. Outra mudança na nova lei está relacionada à data de fabricação dos veículos. Anteriormente, eles poderiam ter, no máximo, até 5 anos de fabricação. E a partir de agora, poderão ter até 15 anos de fabricação. Os profissionais que pretendem ofertar serviços na cidade devem estar regularizados. Um chamamento público que atende à lei municipal foi prorrogado. Segundo o vereador, os profissionais terão mais tempo para se adequar. O edital antigo que circulava, baseado na lei de 2013, foi revogado. Hoje, saiu a publicação de edital novo e que esse edital, então, prevê 90 dias, que é o prazo máximo que a CETRAN pode dar para que eles façam esse cadastro. Então, seguindo tudo que reza no edital, que está publicado no Diário Oficial do município de hoje, eles vão poder cadastrar e poder exercer essa atividade em Uberlândia. Entre as exigências do chamamento público está a idade mínima de 21 anos completos para exercer as funções de mototáxi ou motofrete. Não podem participar aqueles que já têm permissão do município no segmento de transporte coletivo escolar, táxi, transporte de carga ou fretamento. É exigida a Carteira Nacional de Habilitação, na categoria A, e com pelo menos dois anos. É preciso ainda usar colete de segurança e capacete com dispositivo retroflexivo. Nós entendemos que foi justa, eles tinham direito a fazer essa reivindicação, tinha muita coisa que realmente não adequava mais ao nosso tempo, né? A lei era de 2013, nós estamos em 2023, muita coisa muda. Então nós fizemos as mudanças possíveis, às vezes nem tudo que a gente queria, porque depende de lei federal, mas fizemos tudo aquilo que era possível, nós modificamos com esse projeto de lei.